Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, o canal Arte Dois Irmãos e o canal O Que Precisa. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer um biscoito com leite condensado, um biscoito crocante galera, muito fácil, muito simples e delicioso. Então já vai deixando aquele like, se inscreve e comenta aí embaixo nos comentários, tá certo? Então sem muito papo, vamos aprender a fazer esse biscoito galera, vamos lá! Muito bem amigo, aqui estão os três ingredientes principais do nosso biscoito, amido de milho, leite condensado e margarina, ok? Então esses são os ingredientes principais. Aqui eu estou usando meio quilo, 500 gramas de amido de milho, tá certo? Então nós vamos jogar aqui no recipiente que seja legal para a gente misturar, porque primeiro nós vamos misturar com o auxílio de um objeto e depois nós vamos misturar com a mão. Vamos jogar também aqui o nosso leite condensado, a caixinha de 400 gramas, tá certo? 400 gramas de leite condensado. E aí por último nós vamos adicionar 200 gramas de margarina. Então 200 gramas de margarina. Então vamos misturar aqui, vamos misturando de leve para ele não fazer pó e não sujar a cozinha todinha. Não precisa bater no liquidificador. Vai mexendo assim de leve, porque ela vai começar a ficar uniforme, vai começar a ficar consistente e aí não vai precisar ficar, ela não vai fazer mais sujeira com o pó. Então vamos mexendo aí de leve até que a gente consiga chegar num ponto para sovar com a mão. Beleza pessoal? Vamos mexendo aí e vocês vão ver como que vai ficar. Se você quer fazer um café da tarde aí e não tem muito tempo, essa receita aqui é muito rápida. Você faz ela, leva ao forno e rapidinho ela já está pronta. Então agora nós vamos colocar a mão na massa aqui. Vamos mexer ela até que ela consiga ficar bem uniforme, até que ela pare de grudar na mão. Então vai mexendo aí e é isso aí galera. Agora a gente está aí postando bastante vídeos no canal, tem vídeo todo dia e tem dia que tem dois vídeos. Então se inscreva aí para não perder os vídeos novos que nós estamos postando direto. E agora galera, olha só como já está a nossa massa, já está bem consistente. Olha só, a gente pode pegar nela e ela não está grudando mais. Então ela está legal. Nós vamos continuar sovando ela para ela ficar mais consistente ainda. Tá certo galera? Então vamos sovando ela para ela ficar legal, ficar no ponto bom. Então olha só o ponto que ela tem que ficar. Tá vendo? Dá uma olhadinha galera. Agora nós vamos adicionar aqui, esse aqui é opcional, vamos adicionar coco ralado. Tá bom? Se você não quiser, você não precisa adicionar, mas se você adicionar vai dar um sabor muito mais legal. Aí é o nosso biscoito de leite condensado. Então vamos sovar um pouquinho para misturar o leite de coco. Ou melhor misturar o coco ralado, vamos adicionar mais coco ralado. E aí a nossa massa já está praticamente pronta galera. Só estou mexendo aqui mais para misturar o coco ralado. E aí nós vamos precisar agora de uma forma. Então, deixa eu pegar aqui uma forma. E nós vamos fazer pequenas bolinhas. Tem que ser pequeno, tá certo galera? Não pode ser grande. Pega um pequeno, faz uma bolinha e aí coloca na forma. Então vamos fazer isso com toda a massa. Vamos lá. Dá uma olhada galera. Agora com o garfo nós vamos apertar de leve em cima para fazer esse detalhe. Para o nosso biscoito ficar bem mais bonito. Para dar outra aparência nele. Olha só. Em vez de ficar redondinho, agora ele vai ficar bem mais bonito. Entendeu? Então faça isso aí em toda a sua massa. Aqui nessa forma só tem metade da minha massa. Então vai ser duas fornadas. Tá certo? Eu já estou fazendo aqui em todos. Essa primeira fornada. E olha aí galera como ficou. Ficou ou não ficou bonito o nosso biscoito? Então agora nós só precisamos levar ao forno por 30 a 35 minutos. Tá certo? A 250 graus. Então olha só o resultado galera. Fica muito gostoso, crocante. E esse foi o nosso biscoito com leite condensado e coco. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí no comentário. Pede a sua receita e nós respondemos todos os seus comentários. Tá certo galera? Então não se esqueça de se inscrever e atinar o sininho. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!